Você vai construir a sua casa em um verdadeiro paraíso. Viva Residencial Clube Capivari, oportunidade imperdível, né Edson? Sem dúvida nenhuma, esperando por você. É a segunda etapa de vendas, agora pronto para você construir a casa dos sonhos da sua família. É isso mesmo, segurança, tranquilidade, lazer, todo tipo de lazer que você imaginar, tem aqui dentro do Viva Residencial Clube Capivari. É isso mesmo, pronto para construir, pronto para você construir a casa dos sonhos da sua família, a 900 metros da Praça Central. Você já imaginou o que é isso? Conveniência, serviços, comércio, tudo à sua disposição, dá para ir a pé. Já imaginou isso? E pronto, mas pronto para você construir a casa dos seus sonhos. Vem correndo para o Viva Residencial Clube Capivari para fazer o melhor negócio da região. Financiamento direto com a empresa. É isso mesmo, sem burocracia. Corre para cá, vem fazer o melhor negócio da região. Corre, viva Residencial Clube.